Pouquíssimas pessoas foram ao centro religioso fundado e mantido por João de Deus em Abadiânia. Numa quinta-feira normal, até 3 mil pessoas passam por aqui. Alguns seguidores fizeram uma manifestação de apoio ao médium, suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres. Os coordenadores da casa do Inácio de Loyola cogitam fechar o complexo até o fim do mês e só vai abrir no ano que vem, coisa que nunca aconteceu em 40 anos. Mas afirmaram que seja qual for o resultado das investigações contra João de Deus, a casa continuaria funcionando. Ainda não há decisão da Justiça sobre o pedido de prisão preventiva de João de Deus. O Ministério Público de Goiás acredita que o médium, em liberdade, pode coagir vítimas e testemunhas e atrapalhar o andamento do processo. A juíza, que seria a responsável por analisar o pedido, está de férias. E o substituto da cidade vizinha de Alexânia ainda não revelou o que vai fazer. O advogado de João de Deus se encontrou com o juiz. Não tenho nenhuma novidade sobre a questão da preventiva, vamos aguardar o despacho do juiz. Depois da rápida e tumultuada aparição de João de Deus, não deve voltar ao centro religioso esta semana. Ele estaria numa chácara a 40 quilômetros de Abadiânia, sob cuidados médicos, devido à pressão alta. Obrigado. Obrigado.